Estimado paroquiano, paroquiana virtual, nossa alegria é imensa em celebrar a nossa padroeira. Tem festa na paróquia, no Jardim Ferrares, aqui em Peraçununga, nossa padroeira Santa Luzia, a santa que nos protege contra os males dos olhos e principalmente da alma. Eu convido você, especialmente, a estar conosco com essa semana intensa de orações. A santa missa sempre às sete da manhã e também às dezenove e trinta. Segunda-feira é neste roteiro. Terça-feira somente às sete horas da manhã. Na quarta-feira teremos a presença do padre Murilo, da paróquia São Sebastião de Leme. Cerebra a santa missa e logo depois nós teremos a bênção do Santíssimo, uma chuva de graça e bênção na sua vida. Já na quinta-feira será o Padre Toninho, aqui de Peraçununga, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da Vida Redenção. Celebrará a santa missa e logo depois, após a missa, a bênção do Santíssimo. Sexta-feira é o dia do Padre Nilson, da paróquia de Santa Rita de Cássia, aqui em Peraçununga, que vem celebrar conosco, também nos dar Jesus Eucarístico e nos abençoar com Ele mesmo. Sábado, no nono dia da nossa novena, será a presença do nosso Bispo Diocesano, Dom José Roberto Fortes Palau. Ele rezará a missa às dezessete horas com toda a comunidade. Com alegria vamos acolher o pastor e vai conhecer a nossa quase paróquia. Ele que vem, em nome do Senhor, seja bem-vindo. No dia solene de Santa Luzia, a santa missa às sete horas da manhã e também às dezoito e trinta. Missa com a procissão solene, dia de Santa Luzia. Venha você celebrar conosco, pedir as graças do céu, pedir as bênçãos, para que Deus possa derramar por meio dessa poderosa intercessora, Santa Luzia, a nossa excélsia padoeira. Nós todos, todos, da quase paróquia de Santa Luzia, convido a você. Seja bem-vindo a esse momento de graça e de bênção em sua vida. Queremos você, aqui, rezando e louvando a Deus pelas virtudes colocadas em Santa Luzia. Ela que nos proteja sempre. Não deixe de rezar. Olha quantos dias de oportunidades de você se aproximar de Deus. Vem celebrar conosco. Você é o nosso convidado especial. Vem rezar conosco. Pela intercessão de Santa Luzia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oh, Santa Luzia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Oh, Santa Luzia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Gosa, aquele virgem feliz Ó Santa Lucia, perdi a Jesus